Leonardo Silva Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Revisor Você já se perguntou por que investimos tanto tempo, energia e recursos para enviar astronautas ao espaço? A exploração espacial, desde seu princípio, envolve muita inventividade. Desde o primeiro satélite a orbitar a Terra, até o conceito de foguetes reutilizáveis, até o desenvolvimento de sistemas de suporte à vida para habitats extraterrestres, ir ao espaço tem sido sinônimo de transformar. Uma coisa que cada um de nós aqui tem em comum com os primeiros habitantes do planeta Terra é que todos nós já olhamos para cima e nos fizemos perguntas. Todos nós já olhamos para cima e sonhamos, nós imaginamos. O espaço tem inspirado as pessoas desde o princípio e continua a inspirar e a guiar as maiores descobertas da história da humanidade. Desde o início, a humanidade descobriu que não é possível olhar para si sem olhar para cima. Quando nós olhamos para cima, nós conseguimos nos tornar mais capazes. nos tornamos capazes de criar tecnologias que nos permitem, por exemplo, analisar como um planeta vizinho, na zona habitável do sistema solar, perdeu sua atmosfera e água líquida em sua superfície. Quando nós olhamos para cima, nós conseguimos saber o que fazer e o que não fazer no nosso próprio planeta. Olhar para cima é uma forma de juntar peças de um quebra-cabeça que nos ajudam a compreender como o universo funciona e qual é o nosso propósito nele, qual é o nosso lugar, o nosso endereço cósmico. Pensem no impacto da primeira imagem feita da Terra a partir do espaço. Essa imagem transformou para sempre não só os livros, não só a história, mas transformou a nossa visão do nosso propósito como humanidade. Essa foto uniu a humanidade como nunca antes. E a exploração espacial faz isso com as pessoas. Na NASA e em outras agências espaciais, o mundo inteiro está unido em prol de um objetivo, alcançar as estrelas. E agora, quando a gente pensa nessa ampliação de perspectiva, a gente não pensa somente em fotos bonitas que nos inspiram, que são lindas de se compartilhar nas redes sociais, essas fotos inspiradoras. A exploração espacial não é só sobre tirar fotos bonitas do espaço, dos corpos celestes. A exploração espacial requer de nós que sejamos inovadores. Para enviar astronautas à Lua, alcançar esse feito incrível no século passado, nós tivemos que correr contra o tempo. Nós tivemos que fazer coisas que nós nunca tínhamos feito antes. Desafiamos tudo aquilo que conhecíamos, toda a ciência e tudo o que a gente acreditava que era impossível. Olhar para cima é uma prova que nada é impossível. Todo o desenvolvimento que nos levou até a Lua tem nos ajudado agora a dar um passo à frente. Estamos vivendo uma época muito inspiradora e incrível da história. Nós estamos acompanhando agora a preparação para retornarmos à Lua, mas, dessa vez, para ficar. Olhar para cima nos inspira a ficar na Lua para que possamos conseguir alcançar Marte, o nosso grande objetivo, nosso vizinho, o famoso planeta vermelho. E por que, então, em meio a tantas tecnologias que são desenvolvidas, enviar seres humanos? Nós já desenvolvemos sistemas muito potentes de comunicação, navegação, sistemas de suporte à vida, de reciclagem à água. Tecnologias que nós utilizamos diariamente foram desenvolvidas para que a gente pudesse alcançar o espaço. Imagine tudo o que está por vir com o objetivo de alcançar esse ponto vermelho. Ir à Marte vai revolucionar a medicina. É o novo alvo que nós temos, a nossa missão espacial, a que vai ser mais longa em comparação a todas as outras missões espaciais nas quais já enviamos seres humanos. E por que enviar os seres humanos, então, se nós já temos rovers, já temos sondas orbitando o planeta vermelho? Os seres humanos possuem uma capacidade incrível que está atrelada ao fato de que conseguimos olhar para cima e fazer algo quase mágico com isso. A capacidade humana de improvisar. Na Apollo 11 e durante o programa Apollo, no século passado, Buzz Aldrin teve que improvisar para que a gente conseguisse trazê-los de volta em segurança à Terra. Eles tiveram um problema no motor e, através de uma caneta, eles conseguiram acionar o motor novamente para conseguir voltar à Terra em segurança. Essa capacidade humana de improvisar, de criar e inventar é única. Claro que as máquinas conseguem analisar dados, fazerem coisas incríveis de uma forma mais rápida que nós. Mas os seres humanos têm essa grande habilidade de improvisar que é essencial para que a gente consiga explorar o cosmos, encontrar respostas para as perguntas mais fundamentais que norteiam as nossas vidas. Marte é o próximo símbolo, a grande missão que nós temos como humanidade. Além da medicina, que irá evoluir muito, porque, como é uma missão mais longa, o corpo humano precisa conseguir ficar durante toda a duração da missão. E, além dessa revolução da medicina, quantas outras nós veremos? Teremos muito avanço na mobilidade. Nós estamos construindo e desenvolvendo novos motores, novos sistemas de propulsão para alcançarmos nosso objetivo mais rápido. e é muito emocionante fazer parte disso, não só como cientista, mas como ser humano. E a exploração espacial convida cada um de nós a fazer parte, a sonharmos juntos. O mundo parou quando fomos à Lua. O mundo inteiro assistiu. Estamos prestes a assistir esse marco novamente. Estamos ainda mais próximos de ver os primeiros seres humanos chegando à Marte. E vamos conseguir ver isso através dos nossos smartphones, que foram desenvolvidos também, em grande parte, através do programa espacial. Os microcomputadores que usamos todos os dias, todas as tecnologias que nos levaram ao espaço, estão aqui, ao nosso redor. Então, Marte é, sim, uma prioridade para a Terra, porque também nos ajuda a enfrentar desafios ambientais, desafios em relação à plantação em ambientes hostis no planeta. E, através desse grande objetivo, a gente consegue ter um salto tecnológico que talvez, de outras formas, não conseguiríamos. Quando queremos olhar para o passado, quando queremos enxergar a origem de tudo, nós olhamos para cima, olhamos para as estrelas, da qual a matéria que nos compõe, e a matéria que compõe todas as coisas que conseguimos observar, são feitas. Mas, se queremos olhar para o futuro, para o que está por vir, nós olhamos para os nossos vizinhos cósmicos, nós olhamos para o planeta vermelho. Nós estamos olhando, quando observamos Marte, para um futuro em que a vida pode encontrar ferramentas para se tornar resiliente e eterna. Muito obrigada. Obrigada.